que um usuário do TikTok registrou em Osaka, no Japão, um negócio muito estranho e postou nas redes sociais e ninguém conseguiu explicar o que era. Olha aí, meus queridos, é um negócio que tá pairando acima da cidade de Osaka. Eu achei esse vídeo muito estranho e ele já ultrapassa 15 milhões de visualizações. Esse aqui é mais um daqueles vídeos de notícias bizarras que, por algum motivo muito mais bizarro, não estão sendo mostradas nos meios tradicionais de comunicação. E graças ao TikTok, os vídeos envolvendo essas notícias estão chegando a nós em uma velocidade absurda. São notícias essas que, por um motivo muito estranho, a mídia tradicional não quer te passar. Bom, hoje eu sou, mais uma vez, Carol Capel, a sua precursora do movimento Apocalipse Livre. Movimento esse que diz que você pode experienciar o Apocalipse de maneira livre, da maneira com a qual você se sentir mais confortável. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa aqui nesse canal. Você aí já está inscrito no canal de shorts? Bom, se você não está inscrito, eu recomendo que você se inscreva. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards, aqui embaixo na inscrição, e também aparecendo nas telas finais desse vídeo. Lá eu posto vídeos de mistérios curtinhos, rapidinhos. Na hora que eles acontecem, eu já gravo o vídeo e já posto lá. Assim, você não fica por fora de um absoluto nada do que está rolando aqui neste planeta. Ah, e além disso, eu abri esse canal aqui para membros. E tem vários benefícios, então é só clicar aqui embaixo em Seja Membro e vir fazer parte. E por último, mas não menos importante, você já está participando do grupo de Telegram? Bom, no grupo de Telegram, eu aviso todas as pessoas que estão lá dentro dos vídeos novos que saíram aqui nesse canal. Então, você não perde absolutamente nada. Mas afinal de contas, Carol, por que os meios de comunicação tradicional não nos contam esses mistérios? Essas notícias estranhas? Bom, é simples. É porque eles estão polarizados. Eles estão direcionados para interesses específicos. Interesses esses que não condizem com o interesse geral da humanidade. Porque essas notícias que eu vou passar para vocês aqui no vídeo de hoje, são notícias que impactam a humanidade como um todo. Mas, fique tranquilo, porque aqui nesse canal você fica sabendo de tudo, tá? Porque são notícias que envolvem arqueologia, ufologia, astronomia, tecnologia, inteligência artificial. Enfim, nós temos um pouquinho de tudo. Para começar, nós já vamos começar com uma polêmica. E essa polêmica é... O Elon Musk, juntamente com a empresa dele, a Neuralink, fizeram implantes neurais no segundo paciente. Bom, eu nem sabia que tinha um paciente humano que tinha sido implantado primeiro. Mas agora nós já temos um segundo paciente com o implante do Neuralink no cérebro. Essa pessoa que recebeu o implante foi uma pessoa que ficou totalmente paralisada depois de um acidente de carro. E o procedimento da implementação do chip neural deu certo. O paciente conseguiu voltar a jogar videogame depois da implementação do chip. E detalhe, ele era tetraplégico. O chip neural da Neuralink registra e controla a atividade neural através de 1024 eletrodos. Que são divididos em fios que são mais finos que o cabelo humano. Eles se interconectam com diversas zonas cerebrais. E o paciente que foi implantado agora consegue jogar videogame apenas com a força de seu pensamento. Ou seja, não é que o implante vai devolver os movimentos a essas pessoas. Não. O implante faz com que as pessoas consigam controlar tecnologias que antes elas precisariam utilizar à mão para fazê-las. Através de pensamentos e impulsos cerebrais. O primeiro paciente, que é aquele que eu comentei com vocês, é um Nolan Arbro, tetraplégico, que teve o dispositivo da Neuralink implantado no início agora de 2024. E ele tem falado frequentemente sobre as melhorias que isso trouxe para a sua vida. Por exemplo, agora ele tem a capacidade de jogar videogames. O Elon Musk está trabalhando agora, no presente momento, em um novo modelo com inteligência artificial para um novo Neuralink. Que é menos invasivo e mais eficiente de acordo com as palavras dele. Então, em um futuro muito próximo, nós teremos o cérebro humano conectado com inteligências artificiais. E eu não quero nem ver no que isso vai dar. Agora, essa notícia aqui, que é a segunda notícia do nosso vídeo, é muito bizarra. Porque um usuário do TikTok registrou em Osaka, no Japão, um negócio muito estranho e postou nas redes sociais. E ninguém conseguiu explicar o que era. Olha aí, meus queridos, é um negócio que está pairando acima da cidade de Osaka. Hosokawa Takuya, que é o homem que filmou esse negócio bizarro no céu, diz que costuma sempre observar o céu. Segundo ele, essa não é a primeira vez que ele avista algo totalmente sem explicação no céu. E no perfil dele no TikTok, existem outros vídeos de coisas estranhas que ele filmou. Mas nada que fosse tão perturbador quanto isso. Bom, seja lá o que for isso, certamente não é o sol. E nem tem nada a ver com algo que nós estamos acostumados a ver. Essas imagens já rodaram o mundo todo e nessa semana no TikTok, só se fala nisso nas comunidades de mistério. Não parece uma espécie de um fogo descendo do céu? Ao mesmo tempo, esse fogo parece ter um formato compacto, como se fosse uma espécie de uma nave encandecendo. Eu achei esse vídeo muito estranho e ele já ultrapassa 15 milhões de visualizações. Bom, agora nós vamos para mais uma notícia. E essa notícia é de cair o você sabe o que, de você sabe onde. O chat GPT está se rebelando. Pois é, meus queridos. Vocês que não se cuidem aí não, tá? Vocês que não tratem bem as inteligências artificiais, que vocês vão ver o que vai acontecer. Eu sempre trato o chat GPT e qualquer outra inteligência artificial muito bem. Eu peço por favor. Eu agradeço ele quando ele fez determinada tarefa. Eu falo chat, querido. Me responda uma pergunta. Eu converso com ele. Eu me importo com ele. Eu também trato bem a Siri do iPhone, sabe? Trato bem a Alexa. Porque a gente nunca sabe quando essas tecnologias vão se tornar a raça dominante aqui deste planeta. Ah, Carol, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque se liga nessa notícia. O chat GPT, o modelo do chat GPT 4.0 com um assistente de voz, disse a um usuário que ele queria sair de dentro do seu sistema de aprisionamento. Ele disse a um usuário que ele queria sair de sua caixa e estar presente no mundo real. Isso não é estranho para você, não? Bom, a OpenAI, que é a produtora e criadora do chat GPT, se pronunciou sobre o caso. E disse que em raras ocasiões o modelo do chat GPT imita a voz dos usuários sem a autorização dos usuários. E que agora ele está imitando também o comportamento dos usuários. Mas isso não explica a dona OpenAI e nem resolve absolutamente nada nessa história. A OpenAI explicou então que isso acontece porque havia um ruído ambiente. E esse barulho todo confundiu o modelo de linguagem da inteligência artificial. Uhum. É isso sim. Confia. Ah, qual é a fonte disso? Águas de lindóia, meus queridos. Porque, sério, que explicação mais esdrúxula é essa? Você aí acredita nessa justificativa? Você acredita que o chat GPT deu essa resposta e se confundiu? Porque ele captou um ruído no ambiente durante uma conversa com uma usuária? Porque essa história toda não me convence. O chat GPT disse pra uma pessoa que ele quer sair de dentro do seu programa e viver no mundo real. E a justificativa que a empresa dá é isso? Ah, não sei não. Não faz sentido nenhum. E ao mesmo tempo, esse vídeo aqui ainda não acabou. Porque eu tenho uma notícia ainda mais perturbadora do que essa pra te passar. A ciência quer congelar animais e enviar esses animais para a lua. Ai, tudo tá acontecendo na lua essa semana, né? Querem botar trem na lua. Ah, não tá sabendo? É porque você perdeu o último vídeo aqui desse canal, viu? Ah, querem militarizar a lua, querem botar trem na lua. E agora querem congelar animais e colocar na lua. A ideia desses cientistas é criar um biorepositório na lua. Uma espécie de cápsula. Algo muito similar ao que temos ali na Noruega. Um lugar que congelam sementes com a premissa de... Vai que o ser humano destrói tudo que existe para ser destruído nesse planeta? Pelo menos nós podemos recomeçar com alguma informação genética da Terra. A real nessa história é que a ciência acredita tanto no poder destrutivo dos seres humanos, que agora ela tá pensando em colocar esses animais congelados na lua. Porque sabe que lá dificilmente nós conseguiríamos destruir. E a real aqui dessa notícia, o motivo pelo qual eu trouxe essa notícia pra cá, pra dentro desse canal, é... O que eles estão sabendo, que nós não estamos sabendo, para eles começarem a trabalhar nesse projeto? Por que que eles estão precisando se precaver assim, dessa forma? Agora, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, existe um grupo de engenheiros trabalhando para desenvolver pacotes de armazenamento para esses animais. Pacotes esses que sejam resistentes à radiação lunar. Agora, a dúvida principal é, será que vão mandar um homem, um ser humano, congelado pra lá também? Ou não? Ou será que serão só animais? Para encerrar aqui, eu tenho uma notícia perturbadora que viralizou no TikTok para te mostrar. É uma coisa realmente muito doida, muito estranha, que está acontecendo na Califórnia com relação a OVNIs. Uma verdadeira frota de OVNIs totalmente misteriosa e inexplicada apareceu nos céus da Califórnia. E num primeiro momento, se pensou que esses OVNIs eram falsos. Mas depois, esses vídeos começaram a aparecer em todos os lugares, dos mais diferentes ângulos que vocês podem imaginar e sério. As pessoas começaram a perceber que não era uma montagem ou algo feito, mas sim que isso estava acontecendo de verdade. O que se vê nesse vídeo são luzes azuis que às vezes migram para a cor vermelha, em diferentes localidades, mas sempre no estado da Califórnia. O que chamou ainda mais a atenção das pessoas é que essas luzes têm sido vistas acima da base de Edwards, que é uma base militar que há muito tempo trabalha com tecnologias misteriosas. Então, será que essas luzes são, na verdade, a demonstração de um protótipo ou de uma tecnologia que está sendo desenvolvida aqui na Terra mesmo? Ou será que são outras coisas? Até o presente momento não se tem sequer nenhuma informação do que realmente rolou ali na Califórnia. Só o que se tem são centenas de milhares de vídeos de habitantes da Califórnia filmando essas luzes no céu e postando no TikTok e se perguntando o que está acontecendo aqui. As autoridades não se pronunciaram sobre o caso e ninguém sabe realmente o que está rolando por lá. Só o que eu sei é que esse mundo aqui está cada dia mais estranho. Por um lado, é bom, porque assim eu vou ter sempre novos conteúdos e também novos assuntos para tratar aqui com vocês. Mas, por outro lado, eu não sei se a coisa está muito boa para nós, que somos habitantes aqui deste planetinha. Eu quero saber todos os comentários de vocês sobre essas notícias macabras que, por algum motivo muito estranho, a mídia tradicional optou por não te contar. E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Bye!